Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje dia 20 de 4 de 2020. Peço a você que é o professor Leomar Aragão, professor e consultor em segurança e medicina do trabalho. Eu quero pedir a você que você se atente ao meu like, professor Leomar Aragão no YouTube, faça lá sua inscrição para que nós possamos dividir as nossas ideias e para que eu possa também me inscrever na sua página para que nós possamos compactuar de uma mesma ideia, tá bom? Eu vou pedir a você licença, vou tirar a máscara aqui no ambiente que eu estou, não encontra-se ninguém, com risco de contaminação ou que eu venha contaminar alguém por causa de um espirro, de uma tosse, qualquer coisa. Então peço a você licença para que eu possa tirar a minha máscara, tá bom? Para eu poder falar mais à vontade com você. Essa é a forma correta, tá? De tirar a sua máscara, não pegue na parte de dentro dela para que ela não seja contaminada com as suas mãos, apesar que a minha foi lavada com água e sabão. Mas fica muito atento a esses detalhes que, senão a sua máscara vai ser contaminada e você não vai poder usá-la, beleza? Guarda num local adequado, como estou guardando aqui, num local adequado, para que não ocorra risco de contaminação. Então, hoje nós falamos muito da pandemia, em 2020, falamos muito dessa pandemia, da coronavírus, mas nós temos algo preocupante em relação a isso, algo que deixou para trás, algo que foi esquecido para trás. Nós temos algumas doenças que ela ainda continua como fator de risco, e muito grande como fator de risco, inclusive estava em um índice, em uma estatística muito alta em relação a esse tipo de doença, que são doenças crônicas, né? E não contagiosas, é claro. Mas está aí, para que diante dessa coronavírus, com certeza, as coisas aí, ela acaba que ela veio um pouco camuflar tudo isso que está acontecendo. A diabetes, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, o câncer, a incidência dessas doenças e outras enfermidades crônicas, é altíssima no país, é muito alta. Essas crenças juntas são responsáveis, são responsáveis por 70% de todas as mortes no mundo. São 41 milhões de vítimas, 41 milhões de vítimas, nós estamos falando de 41 milhões de vítimas voltadas a essas doenças, que é o diabetes, hipertensão, câncer, e outros tipos de doenças, é claro, hipertensão, pressão alta, infarto, e daí vai, um monte de doença, que a incidência dessas e outras enfermidades crônicas é altíssima, e essas encrencas juntas aí são responsáveis por 70% de todas as mortes no mundo. São 41 milhões de vítimas, estou repetindo isso porque isso é sério e foi esquecido, foi esquecido pelos nossos governantes, ou seja, o que o nosso presidente está falando hoje é muito coerente, é muito de fato coerente, as nossas preocupações hoje não é só o coronavírus, que está em alta no mundo inteiro, matando pessoas, mas se nós pegarmos aí algumas doenças, elas prevalecem diante dessa situação. São doenças que realmente, nós tínhamos aí outro tipo de pandemia que quase não foi falado, a Unidização Mundial da Saúde falava sempre sobre isso, sobre a pandemia global da gripe, inclusive o mundo inteiro teve que fazer vacinações, voltada aí à gripe, a Unidização Mundial da Saúde, afirmou na época, no ano de 2019, que 1,6 bilhão de indivíduos moram em locais com pouquíssima infraestrutura, ou seja, não tem estrutura digna para a sua moradia. Então os nossos governantes hoje, eles estão muito preocupados, sem preocupar com a influência, 1 ou 2, os nossos governantes hoje estão preocupados com uma situação aonde camufla os outros problemas. Nós temos problemas muito sérios de epidemia de AVC na América Latina. Quantos e quantos casos você já viu falar de pessoas que já morreram por AVC? Quantos e quantos casos? É altíssimo esses casos, né? Então são situações que nós precisamos realmente nos atentar a isso. Será que acabou-se esses problemas? A dengue? A dengue acabou? O HIV acabou? Essa doença já não existe mais? 50% das mortes foi por causa dessa infecção da dengue. Foi por causa da dengue. O HIV está sob controle, mas não ficou nada definido em relação à sua cura. Então mais ou menos 37 milhões de pessoas vivem com o vírus do HIV, que é uma doença gravíssima. É uma doença camuflada que ainda não tem cura, que pode pessoas ainda estar contaminando outras pessoas. Então é necessário nós observarmos essa pandemia, esse problema que ainda existe em nosso país. Nós precisamos necessariamente ter essas preocupações. Nós temos um número muito grande no país de diabéticos, de pessoas com problemas de diabetes, de pressão alta, que esse é um problema altíssimo em relação ao nosso país, e que nós precisamos reavaliar tudo isso. Será que é propósito? Será que é propósito os nossos governantes, os nossos representantes do Senado e do Congresso querem aceitar somente essa pandemia como fato para poder ter ganho lucrativo em cima disso aí? Porque os empresários pedem socorro. Nós precisamos voltar ao emprego. Os empresários estão, muitos estão quebrando, muitos não sabem nem como se autossustentar. Independentemente dele estar mandando embora, desligando, ele precisa também se sustentar. Ele tinha toda uma estrutura montada, ele tinha toda uma meta, ele tinha se programado, como o Brasil se programa, ele tinha se programado, ele tinha uma projeção lucrativa, que isso acabou caindo tudo sobre terra. E nós temos aquela mania de falar, não, ele tem dinheiro guardado. Nem sempre funciona assim. Porque pessoas, gestores a qual eu trabalhei com eles, eu sei que eles trabalhavam no limite, porque falaram isso comigo, tiveram a liberdade de conversar isso comigo. Eu já fui supervisor, já fui coordenador, já fui gerente, já fui gestor. Então, eu preciso ter esse entendimento de que o empresariado hoje, ele tem uma pandemia nas mãos. Ele tem uma pandemia, uma pandemia muito grave na mão. Ele não consegue segurar mais a sua estrutura, ele está quebrando por irresponsabilidade dos nossos governadores, que estão fechando a porta de forma desenfreada e ninguém vai bancar conta. É muito complicado isso. E nós temos outra pandemia, que é o desemprego, que isso vai gerar violência. Essa violência doméstica, ela aumentou 400%. Esse dado foi divulgado hoje, dia 24, dia 20 de 4 de 2020. Esse dado foi divulgado hoje, a violência doméstica aumentou porque as pessoas estão dentro de casa. E de que adianta esses 600 reais? Eu te pergunto, de que adianta? Então, isso vem causando um estresse, uma depressão muito grande nas pessoas que as pessoas não estão acostumadas a ficar em casa, estão acostumadas a trabalhar. Então, vamos prestar atenção nisso, vamos perceber o que está acontecendo com o nosso país. Nós precisamos urgentemente apoiar o nosso presidente. O nosso presidente não pode ficar sozinho diante de uma situação tão de uma calamidade pública como essa que nós temos, é claro, que entender que o coronavírus está aí, que ele está matando realmente, são dados e fatos, mas muitas outras doenças foram abandonadas. Nossos pais, nossos avós, até eu mesmo que posso estar a ver se nada vai ter como fazer por mim, nem por você, nem por ninguém, porque o foco agora é coronavírus e mais nada. A população pode morrer de tantas outras coisas, mas tudo hoje está voltado ao coronavírus, sem nenhum tipo de exame consistente para comprovar que realmente a pessoa morreu de outro problema que ele já tinha, que inclusive já era crônico. Nós temos que tomar cuidado e prestar atenção nisso. Eu falo isso como técnico em segurança do trabalho, a qual também é uma função muito valorizada, é uma função onde o mercado tem valorizado muito, e que com certeza o mercado tem visto o técnico em segurança do trabalho de uma forma diferente, principalmente aquele que está ligado ao grande empresariado, que realmente tem uma visão de gestão humana. Um abraço, tudo bom, fica com Deus.